Sexta-feira, dia de baile, tu já sabe onde é Sexta-feira, dia de baile, tu já sabe onde é Eu vou pra casinha, eu vou pro sítio do ré Lá tem camarote rodeado de mulher Presença bem de mini saia Doida pra dar bucetinha, então vai, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha Como dizia o DJ Digz, é assim que é É assim que é É assim que é Sexta-feira, dia de baile, tu já sabe onde é Sexta-feira, dia de baile, tu já sabe onde é Eu vou pra casinha, eu vou pro sítio do ré Lá tem camarote rodeado de mulher Presença bem de mini saia Doida pra dar bucetinha, então vai, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha, então vai Desce até o chão mostrando a porra da calcinha Desce até o chão mostrando a porra da calcinha Como dizia o DJ Digz, é assim que é É assim que é É assim que é Não trabalha pro ré 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 Desce até o chão 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 Obrigado.